E olha o tratamento de crianças com atrofia muscular espinhal a AMI do tipo 1 vai contar com mais um medicamento oferecido pelo SUS. Quem vê a Marina sentando, pedalando, empurrando o carrinho de bonecas nem imagina que até pouco tempo ela precisava de ajuda até para respirar. É que a pequena nasceu com atrofia muscular espinhal AMI 1, o tipo mais grave. A doença genética ultra rara afeta o neurônio motor espinhal e entre outras coisas provoca fraqueza, atrofia e paralisia muscular. Mas após tomar o Zolgensma, a menina ganhou qualidade de vida. Mudou e tem mudado muito, tudo. Ela passou de uma criança totalmente hipotônica, acamada, para uma criança praticamente saudável, típica. Tirando as perdas que ela teve antes da medicação, agora só progressos. É como se fosse um marco. Essa medicação bem revolucionária é realmente um milagre na vida dela. Quando estivemos aqui pela primeira vez, Marina tinha 11 meses e a expectativa de vida dela não passava dos dois anos. Hoje, aos quatro e depois de tomar o Zolgensma, a pequena tem uma vida praticamente igual a crianças da idade dela. O Zolgensma é considerado o medicamento mais caro do mundo e agora vai ser oferecido pelo SUS. A recomendação é que seja aplicado em crianças até seis meses. Além dele, o governo oferece outros dois remédios para a doença. Segundo o Ministério da Saúde, desde o início de 2019, o governo já investiu mais de 3 bilhões e 800 milhões de reais no tratamento de doenças raras. Iniciativas como um protocolo para epidermoles bolhosa, como a caderneta do raro, como a rarinha, que simboliza todo esse esforço e esse carinho que existe em relação aos portadores de doenças raras, realmente deixa uma marca bem sólida e que deve balizar o futuro do tratamento às doenças raras do Brasil. Vai salvar muitas vidas essa medicação no SUS.